Untitled Goose Game foi um sucesso. A história do jogo apareceu em lugares como o New York Times e o The Atlantic. Mas tem uma história que não foi contada o suficiente. A história da comunidade de gansos e de como suas vidas mudaram após o sucesso inesperado de um jogo sobre eles. Hoje, vamos contar essa história. A equipe de reportagem do Nautilus foi até o parque da cidade de Brasília, onde os gansos gostam de passar o tempo. Eu, intrépido repórter, consegui a atenção de alguns deles. Não porque alimentei os gansos com pão, até porque isso é proibido aqui no parque, mas com meu carisma. E em busca da verdade, fiz as perguntas que realmente importam. Então, senhor ganso, será que a gente poderia falar com você um instantinho? Senhor? Senhor, por favor! Senhor, o jogo do gansos foi desenvolvido por humanos. Qual a sua opinião sobre a maneira que os gansos foram representados no jogo? Então você acha que o jogo poderia ter sido mais realista caso fosse desenvolvido por gansos ou até por consultores gansos ajudarem nas decisões de design? O jogo do gansos foi financiado com financiamento público. O senhor acha que esse é um caminho viável para a produção de arte e videogames independentes? Aham... Aham... A repercussão do jogo do ganso fez um favor para a comunidade dos gansos de maneira geral? O senhor não quer responder? O que o senhor acha de jornalistas que vêm aqui perguntar sobre a vida do ganso e interrompendo seus momentos de lazer? E eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber é O senhor considera que videogames são arte? Esse é o Henrique Antero para Periscope.